A décima quinta e a décima sexta não vieram, tá? A décima quinta? É, a décima quinta veio. Quem não vê, quem não vê, quem não vê, a décima sexta e a décima sétima. Aí, quem manda, quem manda na corda... Vem no final. Oi? Vem no final. Beleza. Eu já vou chegar na décima oitava aí, por acaso, cinco armadas pra décima sétima também, cinco armadas pra décima sétima, abriu o cavalo, manda na corda, décima oitava...